É tão singular O jeito que me observa mudar E o meu cabelo não parece te assustar Você impingamente não se importa Se eu te chutar, não te enfeleço É simular Tua vergonha e Tua forma de pensar O Teu abraço que me mostra de cantar Enfeita todos os meus dias e horas Você impingamente não se importa É tão particular o meu encontro quanto é com você O meu sonho e o plano tem o meu pra acompanhar As minhas histórias quando você passa vai estudar A minha vida quando tem alguém pra te chamar De vida É tão singular A habilidade que eu tenho em voltar Um arsenal de clichês pra te cantar Na intenção de te fazer não esquecer Que eu nunca vou parar de te chutar A noite inteira mesmo se você pegar Eu te enlaço e não me permito soltar Pro nosso nós não deixar de ser assim Tão singular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você passa vai estudar A minha vida quando tem alguém pra te chamar De vida 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 Mais um pouco! Obrigado.